Agora chamo sua atenção para esse número que eu vou falar agora. A cada dois dias, um caixa eletrônico é furtado aqui no estado de São Paulo. É uma situação que a gente tem visto se repetir, principalmente em cidades que fazem fronteiras com outros estados, por conta realmente da facilidade da fuga. Para evitar esse tipo de crime, gente, em Arasatuba, uma lei municipal aprovada esse mês obriga as agências bancárias a instalarem um novo sistema de segurança. Acompanhe na reportagem. Esta imagem aí já se tornou comum nas cidades do interior paulista. Durante o dia todo é um entre-sai nos bancos. Mas é na calada da noite, quando as agências ficam vazias, que os criminosos agem. Caixas eletrônicos são explodidos e o dinheiro levado. Em todo o estado, a cada dois dias, um caixa eletrônico é furtado. Para evitar esse tipo de crime, uma lei que passou a valer este mês em Arasatuba obriga as agências bancárias a instalarem um novo sistema de segurança. trata-se de um aparelho que pode impedir que os caixas eletrônicos sejam explodidos. A ideia já é usada em outras cidades do noroeste paulista, mas por aqui é novidade. É regra comum, hoje todo mundo busca o caixa eletrônico. Aliviou, inclusive, a função bancária, a economia com o pessoal, tudo bem. Mas tem um risco para a população, que precisa ser minimizado na medida do possível. É essa a justificativa para a lei. As agências bancárias que não cumprirem a determinação podem ser penalizadas. O valor da multa deve ser estabelecido pela prefeitura. A medida é vista com bons olhos por este delegado de polícia. Toda lei que venha dificultar a ação dos bandidos e melhorar a segurança, principalmente numa agência bancária, essa lei é sempre bem-vinda. Também os bancos devem aprimorar seus sistemas de segurança independente de lei, para que haja mais segurança para a própria agência e até mesmo para a população. Outras cidades do estado já implantaram alguns dispositivos, como aquele dispositivo que mancha as notas no momento em que a explosão acontece. Outros estão sendo testados que destroem as notas no momento da explosão. Acaba picotando o dinheiro e ele acaba perdendo valor. Enfim, toda medida é importantíssima. Agora, essa é uma coisa mais tecnológica, um sistema eletrônico que acaba dificultando o trabalho dos bandidos durante a explosão. As agências bancárias de Arassatuba têm até agosto para se adequar à lei. De acordo com a FEBRABAN, que é a Federação Brasileira de Bancos, qualquer legislação municipal, estadual ou federal deve ser cumprida assim pelas instituições financeiras.